Acidente com ônibus da Progresso deixa dois mortos na BR-232, em Sainharó, agora, no canal motorista Leandro Ferreira. Um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus rodoviário da Autoviação Progresso, na madrugada deste domingo, dia 19 de setembro, na altura do quilômetro 190 da BR-232, nas proximidades do município de Sainharó, no agreste pernambucano, deixou ao menos dois mortos. A PRF informou que o acidente ocorreu por volta das três horas da madrugada. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu a ocorrência, o motorista do carro de passeio do ônibus morreram no local, presos às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, também foram acionados para o local da ocorrência. O ônibus seguia de Iguatu, no Ceará, e seguia para Recife, com 33 passageiros a bordo. Apesar do impacto da batida, nenhum dos passageiros a bordo se feriu. Aos familiares e amigos das vítimas, os mais sinceros sentimentos do canal motorista Leandro Ferreira.